Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma nota rápida e urgente que acabou de ser publicado pela conta oficial Assassin's Creed no Twitter. Pessoal, leiam só comigo aqui. Desculpem, estou fazendo rapidão, estou na hora de almoço, agora é 1h45 da tarde aqui e eu estou correndo só para mostrar mesmo, não tem edição nenhuma o vídeo, vai perdoando aí, tá? Mas isso aqui é louco demais, eu tinha que comentar. O escalonamento de nível chegará a Assassin's Creed Valhalla na terça-feira, terça-feira pode escolher entre cinco opções de desligado a pesadelo. Vocês se lembram aquele lance que a gente tem em Assassin's Creed Origins, né? Por exemplo, lá o meu baiete está no nível 55. Aí eu vou lá no nivelamento, né? E coloco a opção para que todo... é um balanceamento, né? Para que todos os inimigos abaixo de mim, com nível de 55 para baixo, estejam no meu nível, tá? Então basicamente todos os inimigos, você ativando aqui, né? Eles vão estar disponíveis no mesmo nível, né? Que o seu personagem. Isso nós não tínhamos os inimigos no jogo. E pelo que eles estão mostrando aqui, uma coisa que eu não entendi direito, porque geralmente, né? Era só você habilitar ou desabilitar. E aqui vai ter da opção desabilitado até a opção de dificuldade pesadelo. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Se desligar, né? Se ela estiver desligada, os inimigos vão aparecer no nível que cada região foi programada para ela. Mas caso contrário não, é aquilo que eu falei. Eles virão no seu nível. Eu só não entendi essas cinco opções, que provavelmente isso aí vai estar no patch note e a gente vai entender melhor assim que eles disponibilizarem, né? Isso aqui confirma para mim, pessoal, a seguinte coisa. Terça-feira que vem, nós teremos um patch no jogo completo. Não tem como eles adicionarem isso aqui sem uma atualização robusta no jogo. E vocês se lembram que eu fiz um vídeo mostrando que já foi adicionado no database lá, né? Da Sony e tal, que chegaria, mas não havia data ainda. Mano, tá aqui, velho. Se tá falando que dia 27 de julho nós teremos esse recurso novo, é fato que esse grande patch vai estar chegando no mesmo dia. Eu já tinha cantado a letra para vocês, mas isso aqui é legal porque é uma confirmação. E o que mais a gente pode esperar com isso? As espadas de uma mão, né, galera? Cara, tá mais que certo. Terça-feira que vem, terça-feira que vem, dia 27, vai chegar um novo patch robusto em Assassin's Creed Valhalla. Espero que corrigindo também os diversos problemas que o jogo ainda tem, né? Mas com isso também vai chegar não só o level scaling que eles estão chamando aqui, né, que é o nivelamento e tal, como com certeza, com certeza vai chegar as espadas de uma só mão. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, tem um comentário que o Joe Raptor, vocês conhecem, o Joe Raptor muito conhecido em Assassin's Creed, lá nos Estados Unidos, né, mano? O cara é zica da bexiga, já conversei com ele, gente boa pra caramba. E olha só, ele fez uma pergunta. Então, exceto para dizer que a espada de uma mão chegará em dia 27 de julho. aí, olha o que o Don respondeu. Quem que é Don? O Don, olha só, ele é o gerente de comunidade de Assassin's Creed, pessoal. É o cara que, aparentemente, né, escreve aí os patch notes de cada atualização. Olha o que ele responde. Você vai querer esperar pelas notas do patch, pelo patch note. Vai te dar uma ideia melhor sobre quando e como. mano, na moral, velho, na moral, velho, se isso não, ó, uma coisa eu garanto para vocês, uma coisa eu garanto para vocês, se isso não chegar de cara, tipo, se não chegar de cara, tipo, ó, dia 27, você ir lá, abrir o jogo e já tiver as opções lá, uma coisa eu tenho certeza, eles estarão já nos arquivos do jogo para PC. Isso é fato. Isso é fato. Eles vão chegar nos arquivos do jogo nesse dia 27. Isso é certeza. E aí, é aquela coisa, né, eles não precisam nem trazer já no dia 27, porque a gente vai lá nos arquivos e vamos trazer à tona. Vamos mostrar as espadas, vamos mostrar tudo o que for possível para vocês, se os arquivos já estiverem lá. Então, fiquem ligados, se preparem, terça-feira que vem, dia 27. Fiquem com o zoião ligado, estendido nas redes sociais do Lil, também, né, no canal. Tudo o que for aparecendo, o próprio patch note, os detalhes, nós faremos vídeo e vamos comentar juntos, beleza? Beleza? Então, é isso aí, um vídeo rapidão. Peço desculpa para vocês por não ser editado, nada, aquela coisa que vocês já estão acostumados, mas era mais para mostrar para vocês a função, né? E agora que eu estou vendo aqui na minha tela, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Quando eu coloco o grande assim, não dá para vocês ver a imagem, né, pessoal? Olha que caramba, só vi isso agora, ó, peraí, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, aê! Agora sim, agora sim, essa é a imagem oficial, beleza? Bom, vamos lá. Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou a mais ativo. Os links estão todos na descrição. Também, o vídeo é patrocinado, mano, ao vivo é uma loucura, né? Patrocinado pela ProPlay, uma empresa dedicada a energéticos para gamers. Dá uma olhada, link na descrição, gostando, adquira usando o cupom GAMERLIL para 20% de desconto, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau!